A primeira fase da competição foi aberta com os seguintes jogos. No jogo da TV, o atual campeão atlético do tambor bateu o Barcelona do José Pinheiro por 1 a 0. Já o Flamengo de Bodocongó venceu por 2 a 0 o Leão do Monte Santo. Vitória também do Ouro Preto da Catingueira para cima do Primos da Liberdade, 2 a 1. Mesmo placar do triunfo do Paraná do Monte Castelo diante do Cariús do Catolé. Com um gol a mais, o Cruzeiro do Belo Monte venceu o Planalto do Alto Branco, 3 a 1. Empate entre Flamengo do Lucas e Botafogo da Liberdade também marcaram essa primeira rodada, 1 a 1. Já o Havaí da Palmeira teve uma certa facilidade ao vencer o Estrela de Santa Rosa por 3 a 0. Quem também estreou com vitória foi o Esporte de Santa Terezinha, 1 a 0 para cima do União do Catolé. Já o Arco Verde do 40 perdeu para o Grêmio do Médici, 2 a 0. E o Barca do José Pinheiro venceu o Cristiúma do Catolé com um gol de diferença. Daqui a pouco voltamos com muito mais esporte para você. Até lá! Tchau! 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 Tchau!